Era pra ser uma abordagem como outra qualquer, o tático visualizou um carro, sedã, prata, com vidros escuros. Foi realizar a abordagem, porque estava em atitude suspeita. Se deparou com um indivíduo com uma tornozeleira, um rapaz alto, magro, que tinha duas passagens, por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Aí o pessoal já começou a desconfiar. Começou a desconfiar, não só pelo simples fato de ele estar com uma tornozeleira, mas sim porque ele confessou também que não estava trabalhando e estava num carro de luxo. Ao fazer a abordagem dentro do veículo dele, constatou-se três sacos de uma proteína que é comercializada em academias, para aumento de rendimento. Ele não fazia uso da proteína, o que levantou uma suspeita ainda maior. Os policiais falaram para ele abrir o saco de proteína e lá foi constatado que havia droga ao invés de proteína. E ao fazer uma nova entrevista com ele, ligou-se o nome dele a um famoso traficante, que é o Leonardo Dias Mendonça. E ele acabou no final confessando que era sobrinho dele, mas que o fato em si não tinha nada a ver com a comercialização envolvendo o nome do tio. Mas seria uma baita coincidência essa droga não ter relação com o tio, né? Sim. No primeiro momento nós acreditávamos que estávamos desarticulando a quadrilha que estaria trabalhando para esse criminoso que hoje se encontra preso em Mossoró. Mas ele nega todos os fatos, ele confessou que ia receber mil reais pelo transporte dessa mercadoria, que no total valeria um milhão e meio de reais e que a situação dele é muito precária e que o tio dele não teria nada a ver com essa situação. Agora tem muitas explicações para dar. Muitas explicações mesmo. Foi preso em flagrante pelo tráfico de drogas agora pela segunda vez. Muitas explicações mesmo.